Autoridades de vários segmentos participaram pela manhã de um fórum de desenvolvimento onde o principal palestrante foi o presidente da Coamo, José Haroldo Galassini. Fiquei muito satisfeito de receber esse grupo de empresários de Campo Morão liderados pela Associação Comercial e pelo SEBRAE para analisar Campo Morão e ver Campo Morão nos próximos 20 anos. Eu acho que é uma coisa importante, é uma coisa que nós fizemos muito naquele início, antes da Coamo, nos anos 70, 69, 70 até 80, onde a gente queria que Campo Morão se desenvolvesse, mesmo não sendo político. Então nós reunimos o que nós chamamos Grupo dos 13 para analisar o que eles estão fazendo agora, com outro nome, que é um fórum de empresários. E eu sempre tenho dito que a grande importância desse trabalho da comunidade é procurar convencer os moroenses a investir aqui, os grandes agricultores, os empresários mais bem sucedidos, porque se nós for ficar sentado esperando que uma empresa grande de São Paulo vai sair lá de São Paulo para montar uma filial aqui, não vai acontecer. É raro isso aí, é muito raro. O Macuamo cresceu aqui, fez aqui, e está fazendo aí em 65 municípios que era opera. Então é uma coisa importante. Eu acho que essa iniciativa é importante. Temos nesse grupo de empresários, o Dente Camarão, inúmeras atividades que comportam o crescimento, desde que o pessoal acredita e invista aqui. se reúnam, 4, 5, um grupo de 4, 5, pessoas bem intencionadas, para nós criarmos aqui uma comunidade grande, participativa, geradora de empregos. Eu vejo como modelo para esse tipo de administração, vamos dizer, da comunidade, eu vejo a cidade de Toledo. A cidade de Toledo desenvolveu muito essa questão de empresas locais. São grandes empresas, empresas com construções já grandes, e que é uma cidade, foi classificada como uma das melhores cidades do Brasil de se viver, inclusive. Então foi a comunidade que se organizou e cresceu. Isso eu acho que é válido. Eu acho que é muito válido essa iniciativa, desse grupo de empresários, de discutir isso aí. Eles me falaram, já que estão no sexto ou sétimo palestra, né? E a gente está à disposição. Eu sempre me preocupei muito com isso, desde aquela criação do Grupo dos 13, criamos a Coama, que era um trabalho meu, né? Como agrônomo, mas todo mundo participou. E também depois, o Colégio Agrícola, o Colégio Afirmativo, deixou de existir. E nós adquirimos 50 empresários, quer dizer, juntou. Então a gente está vendo exemplos que deram certo. E assim nós temos que criar outras atividades que darão certo também. E Camborão será uma cidade de porte médio, mas bem estruturada. E isso tem que haver preocupação da comunidade. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Esse grupo de empresários está no caminho certo.